Snap, snap, pessoal! Acabou de começar mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou estar mostrando pra vocês as melhores cartas pra vocês gastarem as suas fichas de colecionador, os tokens que abre aí quando você chega no nível 500 de coleção, abre aquela loja a cada 8 horas, muda as cartinhas que tem ali, mas pra quem tá chegando e até mesmo pra quem já tem um nível de coleção avançado, aquela dúvida tá sempre na nossa cabeça. Será que eu devo comprar essa carta? Será que vale a pena? E esse vídeo é pra ajudar todos os jogadores, então eu fiz uma tier list separado aí pelas cartas de série 3, série 4 e série 5 com alguns critérios que eu vou estar explicando aí ao longo do vídeo. Então deixa o seu like e se inscreve no canal pra mais conteúdo de Marvel Snap e se você tiver alguma dica aí pra galera também, manda nos comentários, manda algum feedback também que é sempre muito válido. Cada comentário que vocês fazem ajuda a engajar o canal, então conto com a ajuda de vocês, beleza? Dito tudo isso, bora começar esse vídeo! Bom gente, primeira coisa, a gente vai tá falando sobre as cartas da série 3 e o jeito que eu vou tá avaliando as cartas da série 3 aqui são em 5 critérios, beleza? Nós temos as cartas que você vai comprar sem pensar, nós temos as cartas que valem muita pena, nós temos as cartas que são compráveis, nós temos as cartas que dependem, eu vou tá explicando porquê, e nós temos as cartas que você esquece nunca, em hipótese alguma você quer gastar fichas ali, beleza? É claro que por ser meio que uma tier list, algumas coisas vão de opinião pessoal também, mas beleza? A maioria você pode dizer, pode levar como regra, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui então falando das cartas da série 3 e as primeiras cartas que a gente vai tá falando são justamente as cartas que você vai querer comprar sem pensar. Essas são as cartas mais importantes aí, que são muito flexíveis e podem entrar em mais de um deck, porque nada pior do que você gastar ali as suas mil fichas e de repente você acabar tipo ficando preso e não conseguir rodar a carta em outro lugar. Então essas são as quatro cartas aí que eu julgo serem as mais top nesse momento pra você comprar, beleza? Inclusive eu já levei em consideração aqui pra série 3 a redução que vai ter no final do mês, então as cartas tipo She-Hulk e tal também vão acabar aparecendo aí mais pra frente, tá? Só avisando. E nós temos então, olha só, né? Líder, Death, Aero e a Mística. Essas são as quatro cartas aí mais top que você pode comprar de olhos fechados. Líder é aquela carta que você inclui em qualquer lugar, Death basicamente nos decks todos envolvendo destruição e até mesmo alguns descartes. A Aero é uma carta como líder, entra em qualquer deck, você pode colocar em qualquer lugar que nunca vai ser uma péssima ideia. Carta muito forte pra dar um disrupt ali no seu adversário, né? E a Mística também, ótimo index de Patriota, ótimos index de Surfista, ok? Então essas cartas são as mais insanas de todas. Depois, na sequência, nós temos as cartas que valem muita pena comprar. Nós já temos uma quantidade maior de cartas, como vocês podem ver. Então a gente vê que tem cartas ali incríveis já, que criam decks, por exemplo, como o Wong, né? O Wong, ele traz aquele deck ali de Revelar, ele amplia muito, tem a Serra também com o deck de Milagre. O próprio Patriota, né? Que tem o deck de Patriota, né? O deck dele vem através dele, né? Não dá pra você substituir o Patriota, um deck de Patriota. Tem o Destroyer, que também cria o deck todo com as constantes. Ótima carta, principalmente se você está com baixo nível de coleção, né? Abaixo do mil, eu diria assim, uma altíssima prioridade pra pegar o Destroyer. Nós temos Drácula, que tá sendo extremamente usado aí nos decks com o Zabu, principalmente se você tem Zabu. Shihuk também, ótima carta, né? Eu não compraria Shihuk por três mil agora. Espera que ela definitivamente vale por mil. Ela já vale três por mil, então ela está dada, ok? Então vai ser uma ótima pedida. Nós temos aí também Demolidor, Brood e Lockjaw. Lockjaw abre aqueles decks de cassino. O Demolidor acaba sendo uma ótima inclusão. Principalmente necks que tem, sei lá, um Xaviero, que o turno 5 é um turno muito importante, né? Em formação do adversário. E o Brood também, ótimo com Patriota. Ótimo justamente com Surfista, né? Se você tiver a carta pra você conseguir bufar e fazer esses milagres todos acontecerem, bufando muitas coisas, né? Então, essas cartas acabam sendo todas muito fortes e você não vai se arrepender se pegar qualquer uma delas, ok? Próxima, nós temos aí mais cartas agora, né? Que estão aparecendo. Nós temos aí as cartas que são compráveis, tá, gente? E aqui, basicamente, tem algumas cartas até que criam decks como negativo que a gente tá vendo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, são cartas que têm uma prioridade um pouco mais baixa. Seja pela colocação delas no metal, seja pela importância delas naquele deck, sabe? E nós temos algumas cartas muito boas ali também, como Electro, Magneto. São cartas, assim, muito, muito fortes, muito boas. O próprio negativo, como eu falei, abre um novo arquétipo de deck completamente inteiro. Temos a Psylocke Wave, que são ramps, né? Temos aí Hood, também, que serve ótimo pra decks de destruição. Outro, mais uma vez, pra decks de Patriota, ótima carta. Já temos aí, também, o Absorb Mana, que vai cair pra mil fichas. Ele é muito bom, principalmente se você tiver Zabo, né? Copia seu último efeito de Revelar. Cartas ali como Doom, Arden, Zola também, muito popular agora com esses decks de grandes cartas, justamente. Nesses decks big, focado em Tifai de Mary e Red Skull, que estão aparecendo ali também. Temos a Hela, que muda sua deck de descarte. Então, assim, várias cartas muito fortes, muito boas. Porém, como eu falei, elas são algumas cartas que complementam um pouco mais, né? Tem o Cérebro ali, que, tipo, ok, pode criar um deck. O próprio negativo também, mas são cartas que também vão depender de várias outras cartas pra você conseguir montar aquele deck específicas. E esses decks não têm, também, exatamente o melhor desempenho. Tipo, eles não são Tier 1, por exemplo, né? Então, vai mais ou menos aí de você comprar elas ou não, mas todas elas são viáveis. E depois nós temos aí as cartas que dependem, né? Essas cartas aqui de Depende, elas são muito específicas, né? Elas ainda são viáveis na maioria das partes. Porém, nós temos aí cartas também como Homem-Aranha, que é ótimo com Zabo. Nós temos a Gene, Foster e Thor, que é uma dupla que, se você tem um, pode acabar pegando o outro. Mas, se você não tem nenhum, não recomendo que você pegue nenhum, tá? Temos aí Deadpool e Venom também no kit de destruição. Porém, muito inconsistentes, estão bem fora do meta, né? Nós temos aí algumas cartas de movimento também, como Dagger e Toshimana, que é um negócio que a galera gosta muito da série 2. Vem pra série 13, procura essas cartas. Não acho que vale muito a pena, gente, porque esse deck ele cai demais, né? Então, é possível que você se arrependa de gastar essas mil fichas nessas cartas, ok? Depois, nós temos algumas coisas de Bounce também, como Beast e Falcão, né? Pra você voltar as cartas pra sua mão. Também, tipo, é um estilo de deck diferente, mas altamente inconsistente, ok? Agatha tá ali também. Tipo, se você quiser, por sua conta e risco, jogar Agatha, aí maravilha, ok? Mas, depois dessas cartas, gente, que é um grande, 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 depende mesmo, né? Definitivamente não são a prioridade. Nós temos as cartas que você esquece. E essas cartas aqui são as cartas que você não quer ou abrir, ou você não quer necessariamente gastar mil fichas, porque elas são muito secundárias, e fichas são muito difíceis de ser obtidas no jogo. Então, você tem que dar prioridade praquilo que realmente importa, que são as primeiras cartas que a gente acabou mostrando no vídeo. E aqui você tem algumas cartas aí, tipo, Titânia, né? Essas cartas com pedras e tal. Tipo, algumas cartas que simplesmente ou foram nerfadas, tipo, Mistério, por exemplo. Ou cartas que, tipo, não fazem nada. Ou cartas que são péssimos no geral. Tipo, Ronan é muito fraco, né? Nick Fury. Nós temos aí também Adam Warlock, que é uma boa carta, mas só rodam no deck de Galactus. Então, tipo, você não vai querer investir fichas nele, né? Tem cristal também. Então, assim, as cartas que estão aqui, elas, de fato, na maioria delas não são boas, ou são muito específicas, ou elas só vão ser boas lá na frente, e não compensa vocês comprarem elas, ok? Então, fechando aí a série 3, nós temos agora pra gente falar as cartas justamente da série 4. E da série 4, nós temos algumas cartas aí em menos quantidade, óbvio. Então, eu só vou estar falando em 3 classificações aqui da série 4, beleza? E nós temos, então, as cartas que definitivamente valem a pena. E as melhores cartas da série 4 que vão valer a pena aí são as cartas da série 5 que estão baixando de série. Assim como eu já considerei pra esse vídeo ficar o mais atual e atualizado possível, as cartas da série 4 caindo pra 3, já considerei também as caindo da série 5 pra 4, beleza? Essa mudança vai acontecer agora no final de janeiro. Então, daqui a uma semaninha, eu não tinha por que fazer o vídeo pensando no hoje, se daqui a uma semana já mudou, certo? Então, estamos fazendo vídeo atualizado aqui pra vocês, tá? E é claro que as cartas mais importantes são justamente Shuri e Bast. Essas cartas, elas são extremamente importantes, especialmente Shuri, vale demais os 3 mil. A Shuri é tão boa que ela vale os 6 mil, e mesmo assim, por 3 mil, ela está dada. É uma das poucas cartas que eu, de fato, recomendo que você compre, mesmo que você não tenha muitas cartas da série 3, porque ela viabiliza esse arquétipo de grandes cartas, que está extremamente popular, ainda mais com o Zabu. Shuri está completamente fora da realidade nesse momento, se você tem Zabu, tá? Então, é uma carta que eu recomendo demais. Temos Bast também, que com um deck de negativo, também acaba virando um deck tier 1. é muito forte, muito poderoso, né? Mas é bem específico também pra essa situação. Então, saiba que vale a pena, mas só se você, de fato, quiser jogar pro negativo, ele é uma ótima carta. Talvez pra algum tipo de deck de Deadpool, por exemplo, também já pode dar uma ajudada, mas é bem específico, ok? Depois nós temos aí as compráveis, né? Então, nós temos aí Pantera Negra, Valqueria e Atuma. E essas são cartas um pouco mais situacionais, né? O Pantera é uma ótima carta. Você consegue jogar ele nesse deck com a Shuri, nos decks ali com Caveira, né? Com a Tiffy de Mary, por exemplo. Cartas grandes que você quer dobrar esse valor. Pode combar com Arnie em Zola também, né? Mas ele caiu um pouquinho. E mesmo por 3 mil fichas, eu acho que você vai precisar da Shuri antes de você jogar o Pantera. Então, tipo, você vai precisar de algumas outras peças, né? Se fosse pra escolher entre um e outro, eu pegaria a Shuri, ok? Depois temos aí a Valkyrie. Valkyrie também é um pouco mais situacional. Ela pode entrar com um efeito surpresa ou em alguns decks específicos, sabe? Tipo o Cérebro 3, por exemplo, algo assim. Você consegue dar uma quebrada ali no campo do seu adversário, né? Como eu falei, tem muitas cartas grandes aí rodando. Então, você joga tudo pra 3, quebra o seu adversário, por exemplo, né? E depois nós temos aí o Atuma, que também é uma carta específica. Tem encontrado, ele saiu de um tier porcaria. Pra um tier viável, mas não tá muito especial. Eu acho que eu ainda evitaria gastar essas 3 mil fichas nele, mas ainda é uma possibilidade, ok? Depois nós temos as cartas que você esquece mais uma vez, né? A gente, Coulson, uma carta que é substituível em decks de dinossauro, por exemplo, que você quer tentar ampliar as cartas da sua mão, né? Mas existem outras cartas que fazem isso e não vale a pena gastar 3 mil fichas nele. Também não vale a pena você gastar 3 mil fichas aí no helicóptero ali, na nave ali do Nick Fury, né? Pra você puxar, criar cartas e tal aleatório. Simplesmente não vale a pena. Temos Maria, Rio, Mibaco e Orca, que são algumas das piores cartas do jogo inteiro. Então, nem por mil fichas, eu recomendaria que você pegasse essas 3, beleza? Não tem muito o que dizer, elas simplesmente são muito ruins. E pra finalizar, nós temos aí, então, as cartas da Série 5. E as cartas da Série 5, que de fato valem a pena, nesse momento aqui, são justamente o Darkhawk e o Surfista. Nessas duas cartas, gente, elas são incrivelmente poderosas. O Darkhawk, ele tá no melhor deck do momento com o Zabu. Se você não tem Zabu também, não vale a pena, mas se você tá no ponto de pensar numa carta de Série 5, né? Gastando 6 mil tokens, provavelmente você vai ter comprado o passo com o Zabu. Zabu é absolutamente insano. E é claro, quando acabar o passo do Zabu também, eu diria que definitivamente ele vale os 6 mil tokens, ok? Então, temos aí também o Surfista, que comba com Sera, comba com Brood, todas aquelas cartas de custo 3. Cartas de custo 3 são ótimas, são muito fortes, e com certeza é um deck muito bom ainda também com negativo. Depois nós temos as cartas compráveis, né? E nós temos ali um combinho de Kno e Galactus, é o combo, inclusive, que eu acabei pegando o Rank Infinito nesse mês, meu primeiro Rank Infinito, mas são cartas que, assim, são muito caras. Se você não tiver decidido que você quer jogar com essas cartas, eu não compraria. E outra, não compre essas cartas se você estiver no começo da Série 3, principalmente, né? Se você já estiver no nível 2.500, não precisar de nada mais muito importante nas suas últimas cartas. Começa a juntar fichas e está tudo bem comprar. De repente, você abre uma delas também nos baús, e daí você compra outra para complementar. Não compra o Knoos sem o Galactus, jamais, mas comprar o Galactus é razoável, ok? Depois nós temos aí o Thanos, né? O Thanos é uma carta que é só mais por diversão mesmo, talvez eles acabem fazendo o rework dele no futuro, mas eu coloquei ele no comprável porque tem deck, né? Com o Falcão, sei lá, com o Fera, que joga as joias para a mão e tal. Você consegue fazer alguma coisa com elas, mas o Thanos é mais por diversão do que, sabe? Tipo, mais eu quero jogar com o Thanos do que, tipo, não vale as 6.000 fichas, tá? E depois nós temos o Sauron, né? O Sauron é uma carta super nova no jogo, né? Veio recentemente. Então, assim, eu acho que ele, nesse momento, está valendo, mas não tanto. Sabe? Ele fica mais ali pelas 3.000 fichas também, e não vale tanto, tá? Depois nós temos aí também de comprável o Shadow King, né? O Shadow King, ele vai ser a carta que vai ser lançada agora. Ainda não foi no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele vem na última semana do mês de janeiro, mas é uma carta também comprável, só que eu diria que, assim, tipo, é uma carta comprável para você que já está extremamente avançado no jogo. Se você está começando agora, é um grande esquece, beleza? Porque não vale a pena, é uma carta muito específica para você cantar, que você provavelmente vai mudar o seu deck para um meta específico lá do topo do ranking infinito, né? Não vale a pena você se preocupar com ele, tá? E de outras cartas ali da série 5, não esquece, nós temos aí a Dazzler, uma das cartas novas que acabou chegando. Eu diria que esquece ela nesse momento, não vale a pena você focar. Uma carta muito nova, ainda não se provou no meta, sabe? Tipo, não está encaixando imediatamente em nada. Então, não é a prioridade, ela também não viabiliza ou inventa nada de novo. Depois, nós temos aí Super Scru, um dos maiores flops, eu diria, da série 5, uma das cartas que foi mais hypada para lançamento e mais, tipo, é inútil praticamente, assim, ela é muito fraquinha nesse negócio de copiar os constantes, porque ela é muito cara. Acho até que essa carta precisava ser bufada, não sei. Mas eu não compraria ela de 81. E depois temos aí também a Shanna, e o que eu considero a pior de todas, a Sentry. A Sentry e a Shanna são muito fraquinhas, com certeza vão ser algumas das cartas que devem descer logo da série 5, então, de forma alguma, vale a pena você investir 6 mil tokens nela, porque além de não criarem nada, são péssimas em termos de força. Parece uma carta, tipo, um baco, assim, sabe? Tipo, é muito estranha, muito fraquinha, não é muito bacana, não. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero ter ajudado vocês a identificar quais são as melhores cartas para vocês investirem aí na loja de colecionador com as suas fichas, dependendo do seu nível de coleção, dependendo da situação. Se você tiver alguma dúvida nos comentários, pode mandar para mim, que eu tento te ajudar. Pode procurar em alguma rede social, sou acessível, respondo todo mundo que me manda mensagem. Pode perguntar na live também, a gente está sempre ajudando aí a galera dentro do possível. E como eu falei, é isso, beleza? Muito obrigado por terem assistido, gente. Fiquem ligados para mais conteúdo de Marvel Snap. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. e continuem snapando. É nóis! Música Legenda Adriana Zanotto